Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox junto com o Mike Fala galera, aqui é o Mike junto com o Authentic E galera, porque que eu tô preso nessa... dentro desse vidro aqui? Eu e o Mike nós estamos jogando esconde-esconde E eu vou ser o pegador, vou ser o cara que tem que pegar as outras pessoas no mapa de esconde-esconde aqui no Roblox Então boa sorte pra mim, já tá acabando, a galera ainda tem... Vamos só 20 segundos, não me pega você me vê hein A primeira pessoa que eu vou pegar aqui é essa menina que tá parada aqui Olha, tem uma cola Mas galera, se vocês gostam de Roblox aqui no canal, não se esqueça de deixar um gostei no vídeo Se você ainda não é inscrito, se inscreva que você ajuda demais, maninho e maninha Então vai começar, foi, deixa eu já pegar aqui ó Nossa, eu tô muito escondido, sem me achar eu te dou 2 reais Ai calma mano, eu tenho... ah pronto, já peguei uma pessoa E eu tenho um poderzinho de cola, velho Ah, é pra colocar... eu não sei, eu quero testar isso depois pra saber como funciona Mas mano, essa daqui não é minha skin não, eu sou um cara totalmente diferente aqui Você é outro cara? Você é um loiro? Eu sou um loiro, ó, a galera... Tô te vendo, tô te vendo Isso daqui nós estamos dentro de uma oficina de carro, né? Exatamente Ah, eu acho que eu sei pra que serve a cola A cola é pra prender a galera que tá tipo, ó, deixa eu tentar fazer isso aqui Pera aí, pega a cola Ah, não dá pra pegar, usar mais uma vez Moço, tem um atrás de marrom vermelho Caiu, caiu Peguei Aê, foi, mano Tem uma... aliás, você viu atrás da caixa? Eu vi, eu vi correndo pra cá, ó Nossa, essa caixa é ela de um jogo, sabia? De qual que é essa daqui? Nossa, galera, aqui a galera subindo aqui no pneu Peguei eles, peguei eles, mano Peguei outro, beleza E tinha um outro... Tem sete vivos Vou te ouvir se tem um aqui Aqui, ó, aqui, ó Aqui, aqui, corre atrás dele Pega, 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 pegou Pegou Peguei mais um, mano Nossa, galera Nossa, você dá bala, hein? Tô bala, já comecei pegando todo mundo aqui Ah, vamos lá, vamos ver onde tem Ah, eu cê não pega eu não Cê não pega eu não Moço, quer continuar falando onde tem gente pra mim, por favor Deixa eu ver se... agora eu não tô vendo ninguém aqui Calma, é que tem... eu tenho que saber onde são os lugares que a gente consegue pular também, ó Acho que isso daqui, galera, isso daqui é um trampolim pra conseguir ir pros lugares... Tem algumas coisas que dá um pulo alto mesmo sem ser um trampolim, ó, Tente É meio estranho isso Ah, eu tô pegando, aproveitando também pra pegar a moedinha Dá uma moedinha, né? Calma, Mike Opa, acho que encontrei alguém ali em cima, hein? Ah, não Olha aí Não, 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 Tente, que não, não, Tente Uhul Caraca, achei o Mike Nossa Não, 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 não Eu tava te falando onde você ainda tava Então, moço Boa sorte agora correndo Vai, vai, vai Você corre mais rápido que eu? Muito mais Uhul Uhul Não, moço, por favor Você não deveria ter saído do balde Não, 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 não E aí, vai? Vamos negociar, vamos negociar, vamos negociar, vamos negociar Pera, pera, pera Fala Pega o logo, pega o logo Ah, velho Caraca, falta quantas pessoas? Ainda tem mais cinco vivos? Olha aí um ali embaixo Tem mais cinco vivos Eu tô mesmo, vou falar Tem esse aí Eu tô correndo atrás dessa menininha aqui, ó Tá até um patinho atrás dela Nossa, galera Eu estou bala Se eu jogasse esconde-esconde assim Na época do Minecraft Nossa, eu seria o melhor Você ia pegar todo mundo Aí, mais uma Tem um aí nesse buraco aí Que tá do seu lado Esse daqui no meio? É, é Cai aí Ele tá no canto aí da parede Nossa O Mike só deu durando a galera Pera aí Deixa eu sentar aí mesmo É aqui, moço Não tem ninguém aqui Ah, não Ele tá no outro Pera, ele tá assim, ó Tente, que ele tá assim Ele tá no canto da parede Why? Ah, mas Como que tem esse cara, velho? Não, ele tá no outro buraco, ó Tente Que é em outro buraco Ah, tem dois Esse mesmo tipo aqui do Aqui Tem, 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 tem Pera De lá Não Não tem, mano Só tem um buraco Mano, eu tô vendo aqui O espectador que tá nesse lugar, velho Pera aí, vamos ver outro aqui Um atrás do barril vermelho Vermelho Ah, esse grandão aqui Esse daqui é grande? É, é Esse aí mesmo É esse aí mesmo Nossa, vamos lá Do amarelo, do amarelo Do amarelo Ah, mas ele tá em cima ou embaixo? Embaixo, embaixo Ah, você tem 40 segundos Ataque surpresa, galera 3 Será que eu passo aqui? Opa Tá, esquerda, esquerda, esquerda Oh, peguei Pô, você agora não vai ver outro Um tá em cima daquelas placas de Olha Tá vendo a porta? Olha a porta Tô vendo a porta aqui, aham Ele tá em cima daquela plaquinha ali Tá vendo? Aquele quadro Ah, sim Esse quadro meio que de metas, né? Um negócio assim É, é E tem outro atrás Deixa eu ver Desse negócio Nossa Desse negócio azul Ali, ali, ó, Teschi Ah, tá vendo o pezinho De lá? Olha ali pro ver da mesa Ah, sim, ali, ó Nossa 15 segundos Vai, galera Vamos tentar pegar ele Calma, ó Nossa, eu vou no lugar que ele tá, hein Oh, oh, oh Peguei Nossa, faltando 5 segundos, galera Conseguimos pegar Nossa Não, eu joguei bem Peguei 9 pessoas Não, eu tentei que eu tava assim Naquela escada lá Eu tentei que eu tava no lugar Que eu tava dentro da parede, velho Caramba Ó, eu encontrei 9 de 11, Mike Quer tentar agora Ver quem vai ser o O pegador E quem vai ser também O Que vão esconder Agora eu quero esconder, cara Eu tô Também Fiquei inspirado Sei que eu tô jogando bem Capturando a galera Mas escondendo também Ah, de novo No mesmo mapa, velho Ah, não No mesmo mapa, não No mesmo mapa, não Ah, o mesmo mapa Agora eu tô bala Vamos ver Acho que vai ser o Mike Ih, passou Vai ser você de novo, velho Vai ser você de novo Não, se põe eu de novo É muito coincidência Olha lá Não Nossa, quase Eu senti que fez com você Eu tava Não, eu não Eu não Nossa Ah, é o Sharebear Game 04 Não, Mike Confesso pra você Que deu aquela leve tremida Deu aquela tremida? Deu aquela tremida Nas bases, velho Então, a gente vai lá Vou responder com você, hein Você que é o Bala Então Ai, caramba Peraí, moço Que eu peço Não, deixa me seguir Me seguir Eu sei onde a gente vai Vem cá Vai, tô indo Atrás de você aqui, moço Olha, a mãe tá dando tchau, velho É, então A galera tem Acho que É Emoticons, né Um negócio assim Que compra Ações Caraca, Mike Onde você tá indo? Vem cá, vem cá Mike, aqui não é seguro, velho Não, não Vem cá, vem cá Vem cá Você sabe um lugar secreto aqui? Olha, eu tenho Nossa Como que você descobriu isso, Mike? Eu tava vendo o cara Que foi espectador Ele entrou nessa parede, velho Nossa, galera O melhor lugar O melhor esconderijo É o melhor lugar, velho O melhor esconderijo, velho Do mundo Mas O que eu posso fazer aqui? Quer tentar brincar com o cara Com o pegador também? Ah, moço Vamos lá, hein Vamos lá, então Moço Eu subi a rampa Tá O objetivo é brincar com ele E em situações de emergência A gente corre pra esse lugar Pois ele corre, hein Caramba Como que é Aí, ó A galera subiu aqui Tô aqui em cima, moço Ó Vem, vem me seguindo Vamos ficar aqui, ó Aqui é o lugar do plano de Plano de emergência Qualquer coisa a gente dá um olé nele aqui E pula lá embaixo No esconderijo, ok? Tô te vendo, tô te vendo Cadê? Onde que ele tá? Cadê ele? Ah, então Ele não Será? Ele pegou já uma pessoa Tem 10 e 11 vivos, né? Ai Ele tá ali, ó Tá ali, ó Tá atrás do pneu, moço Ele vem cá, vem cá Esconde aqui embaixo Esconde aqui embaixo Vem cá Ah, tô vendo Ele tá ali do outro lado ainda, né? Vocês vão ficar dando a volta nele Desse negócio assim Nossa, ele tá vindo pra cá Ele tá vindo, moço Ele tá vindo Calma Pera, moço Pera, calma Ele tá tentando pular pra cá Não, moço Ele vai vir e ele vai pegar Nos três Caraca, pera A gente tem que dar um jeito De dar um olé nele Agora E pior que ele tá teletrapando Vem cá, vem cá, vem cá Nossa, ele veio Ele veio, ele veio Ele veio Nossa Corre, corre, corre Eu vou trair ele Se esconde lá Se esconde lá Tô escondido aqui dentro Tem uma pessoa aqui também Corre, Mike Ele não tá atrás de você, não Pode vir Não, tá sim Tá sim, moço Não Vou subir, vou subir Vou enganar ele Vou enganar ele Relaxa Ai Caraca, você desviou muito dele Caraca, ele tá travando total Eu vou continuar escondido aqui um pouquinho Vai, autêntico Calma Ele tá ali na rampa Moço, eu tô indo pra ele Nossa, moço Ele veio, ele viu Não, ele viu sim Corre Aí ele vai pegar a gente Não, 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 não Nossa, pera Tem um bichinho O bichinho dele tá indo atrás da menina Que que é isso, velho Corre, moço Tá vendo, autêntico Tem um bichinho Tá indo atrás dela Moço, a única coisa que eu tô vendo É minha morte Tô, tô correndo Tô tentando correr Vai subir Vai entrar lá de novo Vai entrar lá de novo Não, não, não Ele deu a volta A mina tá me seguindo Para de me seguir Eu vou lá, eu vou lá Ele tá vindo Pode, pode, pode Não tá te vendo Vai lá, vai lá Nossa Foi, foi Que olê Que olê Ele vai lá Ele tá indo Não, não Não, não veio não Consegui desviar dele Consegui, moço Boa Caraca, galera A gente deu o maior Volta no pegador, mano Ah, mas vai que eu não Oi Eu não consigo ficar quieto aqui, mano Eu tenho que Fui feito pra ir pra ação Tá certo, você tem que ir pra ação mesmo Espera, vai passar mais tarde Porque ele tá aí do lado Ele tá aqui? Tá, tá Me fala onde mais ou menos que ele tá Pra eu saber se é arriscado Tem que ver que negócio azul lá, sabe Que ergue o carro Ah, sim, eu tô vindo Não tô vindo ele Mas eu sei Eu tô vindo esse negócio azul daqui Pode sair, pode sair Sai, 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 sai Ok, tô indo, tô indo, tô indo Caraca O problema é que minha roupa Ela é tipo um sinalizador, né Estou aqui A minha roupa Ela brilha Esse negócio tem que camufa, galera Ó, moço Eu vou continuar Pra qual lado eu vou? Deixa eu ver Nossa, eu vou continuar subindo aqui Beleza E vou subir na caixa aqui, ó Vou tentar fazer Refazer o caminho Nossa, mas cuidado Essa caixa é perigosa, hein Ó, beleza Vim aqui pra cima Tô em cima do barril, moço Cadê ele? Vem nesse canto aqui, moço Ele tá Deixa eu ver cadê ele Ele tá em cima da mesa Tá vendo? Olha lá em cima da mesa Ah, eu tô vindo Eu tô vindo uma galera Lá em cima também Correndo Ah, tô vindo Ele lá em cima da mesa Lá em cima de um barril, certo? Ele pulando aqui, ó Ele tá aqui E tem uma galera aqui em cima Tem um, dois, três, quatro Cinco pessoas ali em cima Ele não consegue subir lá Vai lá também Vai lá também Mas como é que eu Eu preciso saber Tem que subir sempre aqui pra caixa Você lembra que você me pegou lá Aquela vez? Ah Mas pera Ele tá bem ali embaixo, mano Nossa Não, não Vai lá que eu vim com você Nossa, ele me pegar Ferrou muito, galera Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Caraca, ele tá Tá todo mundo Olha, ele tá lá em cima da mesa, ó Você tá travando, velho Nossa Você tá atrás de você, Atendik Eu tô vindo, eu tô vindo Eu tô vindo, eu tô vindo Ferrou muito Vai pra aí Vai pressado Vai pressado Calma Ele tá vindo Ele tá atrás de você Nossa Ferrou Ferrou, 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 ferrou muito Sobe, 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 sobe Vai, Atendik Nossa, dê um olê Dez segundos, nove Dei um olê Vou sobreviver, vou sobreviver Cinco Quatro Ganhei, galera Olha isso, ele virou Ganhamos, Mike Ganhamos Porque você me ajudou, velho Nossa Mas, bom, galera Se vocês tiverem gostado Dessa partida de esconde-esconde Aqui no Roblox Não se esqueçam de deixar Um gostei Maninhos e maninhas Dia dezoito Eu vou estar em Curitiba Então, se você ainda não garantiu O seu ingresso Pra Atendik Games O show está na descrição Tamo junto Valeu e fui Tchau Tchau, galera